Olá galera, eu vou mostrar para você agora o caneguejo conhecido como espichado. É uma espécie muito diferente, não tem toda a localidade. É um caneguejo muito saboroso, gostoso. Foi em toda a região que tem ele, então. O parque de carros é muito forte. Muito forte. Estou mostrando o melhor do que você. Tem outro aqui, tem outro aqui. Lá, lá, não fazia muita coisa, gente. Não tem outro aqui, velho. Tem outro aqui, velho. Pira que eu não coloquei isso aqui, velho. Poxa. Tem outro aqui. E a pista aqui está. Poxa, a gente dá de volta por aqui. Vou ver, mas ele não vai vir aqui. Vê se eu vi que é isso Olha o tamanho É conhecido como Espichado Deixa nos comentários aí como que você chama esse caranguei Se você conhece sua localidade Ele é muito gostoso Melhor virar coisa porque eu já conheço ele Só nunca vi nessa região aqui da Capipau Beleza? Perceira 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho